Coletiva da atacante Raíssa. Rai, no primeiro jogo da SEMI, o Bahia conseguiu uma grande vantagem e está próximo da final do Baiano. O que vocês esperam desse próximo jogo? E é mais uma oportunidade de aumentar ainda mais o saldo de gols? Acredito que fizemos um ótimo primeiro jogo de semifinal. Queremos também ampliar o placar, com certeza, para ter decisão em casa. E tentar aqui dentro de casa conseguir fazer mais gols. Acredito que o estadual e que o Bahia já marcou mais de 100 gols é uma oportunidade para aprimorar finalizações e outros fundamentos para ter um bom desempenho ofensivo também na Ladies Cup? Com toda certeza. Acho que a gente sempre está treinando, jogando, visando também outras competições. Acho que a evolução da equipe principalmente. Então, acho que isso seguir evoluindo nossas finalizações, nossos últimos textos por ali. Próxima pergunta é de Caio Santos. Raíssa, muito provavelmente vocês estão na final do estadual contra o rival. O Bavi é sempre importante. Como vocês encaram essa partida? Como uma partida muito decisiva e muito importante para o Bahia. Vai ser o meu primeiro Bavi. Então, acho que com muitas outras meninas também vai ser. Então, a gente quer entregar a vida e dar o nosso melhor para poder sair campeã desse estadual. Agora, João Luiz pergunta. Ele fala, Bom dia, Raíssa. Sabemos que partidas como as de domingo são excelentes oportunidades para se conquistar uma vaga no time. Qual a expectativa do elenco para um jogo tão importante para o processo que o Bahia está vivendo, com a final do estadual próximo e também a Ladies Cup chegando? A cada treino, acho que a gente já está pensando como se fosse o Bavi. Acho que a gente está dando o nosso melhor, seja entregando o nosso físico, nossa tática, nosso técnico. Então, acho que a gente está pensando muito nisso e nos mantendo concentradas para jogar esse jogo. Então, acho que a gente está pensando muito nisso e nos mantendo concentrados para jogar esse jogo.